MENSAGEM RECEBIDA PELO NOSSO QUERIDO E AMADO PROFETA PAPA PEDRO II DIA 27 DE ABRIL DO ANO 2000 O RECONHECIMENTO Já prestaste, conta comigo, pagaste o que me deves? Olhaste bem, se não ficou nada para trás? Não ouviste dizer que não se deve esconder nada aos olhos de Deus? Tudo isto é lícito, aperfeiçoai-vos o mais rápido possível Se me deves, pague logo Não quero nada do que tens de material Quero os juramentos que me fizeste no dia de tua primeira comunhão No dia da renovação do batismo No dia do teu casamento E nas confissões Tudo ficou anotado De tua boca falaste Nenhum outro falou por ti Mas tu mesmo é que me disseste Senhor, prometo isto Senhor, eu faço aquilo Senhor, prometo não faltar com as minhas obrigações de um cristão Olhem que são tantas as coisas que me devem Se eu não fosse misericordioso A pouquíssimas pessoas eu perdoaria Agora não vais esperar que na última hora final Vou dispensar tudo o que me prometeste Assim como não queres que ninguém fique te devendo Vou fazer o mesmo Sabe, meu filho, porque tiraram Perdoai nossas dívidas do Pai Nosso Porque os que mais me devem Acharam que não se pode pagar nada a mim Se sou o Espírito de Luz Dizem lá entre eles Deus não precisa ser pago Se tudo já é dele Para que vamos pedir Perdoai nossas dívidas As nossas ofensas Isto sim, é mais certo Isto entre eles Mas não comigo Meu filho Bento Tu não sabes a sujeira Que está atrás da cortina dessa gente Mas eu vejo tudo Ninguém pode esconder de mim O que me ofertaram e não me deram Cobrarei de um por um Os juramentos que fizeram na primeira comunhão Na confissão No casamento e na renovação do batismo Esta dívida jamais revogarei Na hora de passar para outra vida Tudo posso perdoar Mas não enganar meu Santo Espírito Este pecado é imperdoável Ninguém deve ofender a ele com falso juramento Com o Criador não se faz negócio Com o Espírito de Luz Todos são devedores Nenhum ser vivo pode dizer A Deus não devo nada Todos devem Até os animais Os pássaros e os peixes Cumprem cada um conforme criei Na multiplicação Somente os homens sonegam a mim Que é a criação No casamento Juram Mas lá fora fazem como querem E depois vem só me dizendo Perdoai as nossas ofensas Que bom se todos os devedores fossem perdoados Principalmente os mais fracos E na hora que tivessem que pagar As suas dívidas Viesse o credor e dissesse Podes ir embora Pois não me deves nada Há homens mesquinhos A ti ninguém pode dever nada Mas para comigo Achas que não deves nada Só ouço de tua boca Quando estás rezando Pai Nosso Perdoai as nossas ofensas A todos aqueles Que acharem que Que não me devem nada Vou cobrar tudo de um por um Só vou dispensar os pobres de espíritos E dar a eles O reconhecimento da graça Da vida Que vão ter Por serem tão explorados Neste mundo Jesus Essa mensagem de abril Do ano 2000 O reconhecimento É o que está faltando Na maioria do ser humano Reconhecer que é devedor Para com Cristo Uma boa parte do ser humano Às vezes por estar Num cargo mais elevado É acha que Já cumpriu com sua missão De pagar aquilo Que tinha que ser pago E principalmente Uma mensagem Que é anterior a essa E uma depois dessa Jesus fala novamente Sobre a igreja Os sacerdotes Os bispos Os cardeais Muitos deles Já se acham Que está tudo certo Tanto que chegam a mudar Chegam a Manipular as leis De Deus Nessa mensagem Que é anterior Que o título é O Sacrário Ali ele fala Por isso que eu tirei De vós Estudados Estudaram tanto Filosofia Teologia Mas não entendem De nada Humildade Zero Deles Por isso tirei De vocês E dei aos humildes Aos pequeninos Então nessa mensagem Aqui do reconhecimento Jesus toca no assunto Daqueles que fizeram Suas promessas Para ele Outro dia Tinha uma senhora Que me perguntou Que a mãe Tinha feito uma promessa Para o filho pagar Que ia deixar O cabelo da criança Crescer até não sei Que idade E qual era a minha opinião Se não é a minha opinião É o que Deus fala Ele não pede nada Mas se prometeu Mas a promessa Tem que ser para a gente Como que eu posso Fazer uma promessa Para outro pagar Eu falei isso para ela Eu não sei se eu estou certo Mas eu acho que não Isso não procede Eu vou fazer uma promessa Para minha esposa pagar Ou para meus filhos pagarem Que promessa é essa? Se eu estou prometendo Alguma coisa É eu tenho que pagar É um compromisso meu com Deus E ele diz uma outra mensagem Eu não estou te pedindo nada Mas se prometeste Paga Depois ele vai cobrar Agora esses juramentos Que a pessoa pronuncia Com a própria boca Que é a confissão O casamento O batismo Quantas pessoas Já vieram aqui Ao nosso encontro Para dizer que o casamento Não foi válido Para que nós Concorde com isso Que nós concordamos com isso Eu não concordo Com nenhum caso desse A pessoa veio Já me procuraram Vários E querem me convencer Que o casamento Não foi válido Ah porque o padre era assim Porque nós descobrimos Que o padre era assim Não mas Quem prometeu no altar Foi vocês E Jesus diz aqui Saiu da tua boca Você pronunciou Ali o juramento No altar O batismo É quando é pequenininho Mas depois tem a confirmação Do batismo Que a pessoa vai confirmar Esse batismo A confissão Será que as pessoas Que vão confessar Estão indo amarrado Lá fazer a confissão Não Vai por espontânea vontade E lá confessa Volta Fazer tudo o mesmo erro novamente Até quando Aí ele diz Vai dar tempo Na hora que eu chegar Voltar ao assunto Das vestes Duas mensagens Antes dessa daqui É Nossa Senhora que fala E ela diz Minhas filhas Que vistas o teu vestido E não importa O que os outros dizem Jesus te ama Mas não vestida de homem Então que saiba Se comportar diante dele Ninguém pode mudar A água em vinho Mas ele pode Ninguém pode anular As palavras dele Mas ele pode dispensar Os que não fazem A sua vontade O homem que vier A rejeitar a sua mulher Por ela querer ser Conservadora Dentro de sua feminilidade Estará sujeito A ser condenado Por querer mudar As leis de Deus É lei de Deus As vestes Ele fez esse pronunciamento Que o homem Não se vista de mulher Que a mulher Não se vista de homem É bíblico Olha o que ele diz aqui Nossa Senhora fala aqui O homem que vier Sobre o altar Jamais foi dispensada E até hoje Continua Pela metade Nenhum sacerdote Aceita Se não vier Cobrir toda a mesa Agora imagine Diante de Jesus Mal vestido Né? Qual o sacerdote Que tem zelo Pelo altar Que vai permitir Que fique uma toalha Cobrindo só a metade Da mesa Ele logo vai chamar A atenção Agora Nossa Senhora fala Agora imagine Diante de Jesus Mal vestido Na outra mensagem Jesus fala Estou falando tudo isso Aqui de várias mensagens Porque Jesus está falando Do reconhecimento Né? Tem que reconhecer O que é sagrado E o que Jesus deixou Ele fala do sacrário Vou ler um pouquinho Maior aqui o pedacinho Meus queridos Filhos e filhas Tomem muito cuidado Quando alguém vier Lhes fazer uma oferta Muito grande Para ajudá-los Nesse trabalho Olhem bem primeiro Se esta pessoa Não está ligada Com o espiritismo Com drogas Ou se a oferta Que quiser doar Não foi tirada De outra pessoa Porque se tal oferenda Porque se tal pessoa Faz alguma dessas coisas Não aceitem Toda oferenda Santa e pura Tem que ser imitada Como é o santo sacramento Que sai do sacrário Já consagrada Por se tratar De ser o mais puro Entre todas as coisas Que é a santa hóstia divina Ninguém neste mundo Pode saber Da imensidão do poder Que tem o santo sacramento Desvendar este assunto Nem o papa pode Ele também faz Tudo aquilo Como deve ser feito Mas saber verdadeiramente O mistério Como acontece Na hora da consagração Nem ele pode Porque envolve ali O maior segredo Do criador De toda a natureza No entanto Não há outro lugar Mais sagrado Do que o sacrário Pois neste pequeno Reservatório Está todo o poder Por isso Todo aquele Que vier a retirá-lo Do centro da igreja Para pô-lo em outro lugar Cometerá um dos maiores Sacrilégios Em uma próxima mensagem Ele faz a comparação Do nosso corpo Com o sacrário Também Então se ele diz Que o sacrário É o lugar mais Próprio que existe Para manter Jesus É o reservatório Que está todo o poder É nesse pequeno Reservatório Que está todo o poder Se ele faz a comparação Do nosso corpo Com o sacrário Então o que ele pensa Do nosso corpo É sagrado Nós devemos cuidar dele É responsabilidade nossa Então as pessoas Que se deixam levar Eu já estou sabendo Novamente Que na família Devagarzinho Estão usando bermuda Novamente Estão entrando na praia Novamente Com roupa indecente E quando Jesus voltar Vai dar tempo Meu Deus Dessas pessoas acordarem Usam o pretexto De que vai lavar um carro De que vai fazer isso De que vai fazer aquilo Para usar novamente a bermuda A Deus ninguém engana Ele diz na mensagem Nada escapa Dos olhos de Deus Tudo ele vê E daí O que essas pessoas Vão dizer para Deus E ele vai dizer Mas o teu avô Falava o que para ti O teu pai Falava o que para ti O teu tio Falava o que para ti Que é o profeta O teu irmão Falava o que Olha o desobediamento A ciência que está vivendo O ser humano Quanta contrariedade Como é fácil de aceitar O que o inimigo propõe E o que Deus faz A proposta dele O homem quer sempre Revogar Quer sempre passar por cima E ele diz Não vou permitir Que mude minhas leis Vai cobrar Mas tu não pode falar isso Mas é aqui É bíblico Ele diz Essas palavras são santas Está aqui escrito Eu vou cobrar Nada vai passar em branco Vocês não acreditam nisso Tantos anos que o profeta Ficou falando sobre esse assunto Sobre as vestes A gente vem falando Desde que o profeta partiu As vestes E mesmo assim não adianta Dentro de casa Bota uma sainha Nem sei o que é o nome daquilo Acima do joelho Senta Vai lá em meia coxa Precisa isso E quando Deus voltar A casa da gente Vai estar protegida Não vai Ele diz Nada escapa dos olhos dele Então é aqui dentro do santuário É ali na rua É dentro da tua casa Tem que estar bem vestido Jesus diz Uma outra mensagem Só dentro do teu quarto Ou então no banheiro Tirar tua roupa Do contrário não Não está nada difícil De entender isso As pessoas é que estão complicando Querem barganhar com Deus E com ele não existe Ele diz na mensagem Não tem negócio Sobre esse assunto A minha lei foi dada E ela não pode ser revogada Como ali ele fala Do pai nosso Que é bem mais fácil Dizer perdoar Nossas ofensas Em vez de dívidas Assim também estão agindo Com os trajes Né Usam esse pretexto De que eu vou fazer Só isso aqui Eu preciso entrar ali Eu nunca esqueço Uma vez que um cunhado meu Era o padre Cristóvão Piroli né Ele estava aqui Na casa do pai Onde hoje é a capelinha Ali era A sala do pai A sala da casa E o padre estava ali Esse padre O Frei Cristóvão Piroli É E chegou um cunhado meu Que ele pescava Né Ou pesca ainda Não sei E chegou ali De bermuda Daí o padre Já perguntou pra ele O irmão O filho Não sei como ele tratou Não tem uma roupinha Mais decente Pra usar Ele disse Não padre É que eu sou pescador Mas eu não estou vendo Água nenhuma aqui Né Pescador O mar é lá E não ali Então na hora Já abaixou a cabeça Então Esses padres Né Que agem dessa forma Chamando a atenção Exortando as pessoas Muitas vezes Não eram bem vistos Mas onde é que ele está É um santo Está no céu Cumpriu com aquilo Que Deus pediu Não precisa ter vergonha De chamar a atenção Do teu filho Não precisa ter vergonha De repreender a sua esposa A esposa Do seu marido Falar a verdade Nós devemos falar sempre Chamar a atenção Sempre Pra verdade E aqueles que não quiserem Dar ouvido Nossa senhora fala aqui Nem dê importância Deixa Não quer ouvir Não faz mal Mas o nosso papel é esse É exortar É chamar a atenção E quando Jesus voltar Eu quero ver O que essas pessoas Irão dizer Ah eu não sabia De nada A Deus vai querer enganar Aí nós vamos ver Né Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora Com a benção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui O que estão lá fora Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia Amém Amém